Então, informando que haverá uma pequena inversão na ordem da pauta, de forma que os dois próximos itens serão os itens de número 15 e, na sequência, o item de número 8. Então, item 15, processo 48.534.96.2014.72. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, em face do auto de infração 1019 de 2013 da Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos indicadores de continuidade e das compensações por transgressões. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. No mês de julho de 2013, a Arcesp realizou fiscalização com o objetivo de verificar a conformidade dos índices de continuidade individuais para o ano 2012. Em dezembro de 2013, a SESP emitiu o auto de infração nº 1019, com aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 303.858.66. Em dezembro de 2013, a concessionária enviou o recurso, no qual requereu o cancelamento das penalidades atribuídas e o arquivamento do respectivo auto de infração, e, como pedido subsidiário, solicitou que as penalidades de multa aplicadas fossem convertidas em advertência, ou ainda que os critérios para o enquadramento e, consequentemente, a dosimetria fossem revistos. Após análise do recurso, a Arcesp reduziu a penalidade da multa aplicada para R$ 162.087,27, e encaminhou o processo à diretoria da NEL para a obtenção da decisão final. Em julho de 2014, o processo foi distribuído. Ainda em julho de 2014, a assessoria solicitou posicionamento da SFE em relação às alegações apresentadas pela distribuidora. Em outubro de 2014, a SFE emitiu a nota técnica 149, no qual apresentou as suas considerações em relação ao recurso. Em março de 2015, diante da proposição apresentada pela SFE de majoração do valor da penalidade aplicada à SFE, através do ofício 19, concedeu à CPFL Santa Cruz prazo de 10 dias para manifestação complementar. Em março de 2015, a atribuidora, através da carta 024, apresentou alegações complementares, as quais foram analisadas pela SFE, através da nota técnica 062, em 5 de maio de 2015, é o relatório. A solicitação oral será feita pelo doutor Humberto Polcar Negrão, representante da Companhia Luz e Força Santa Cruz. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor procurador, senhor secretário-geral. Conforme bem relatado pelo diretor-relator, o processo refere-se ao alto de infração 10-19 de 2013, da empresa CPFL Santa Cruz. É uma apresentação bem breve, senhores diretores. Começar uma introdução, primeiramente dando destaque ao fato de que a CPFL Santa Cruz é a distribuidora que está em primeiro lugar no ranking de qualidade realizado pela própria ANEL, e com isso em mente, entro aí no histórico desse processo. O escopo da fiscalização foi a verificação dos índices de continuidade individual e as compensações que foram realizadas ao longo de 2012. O valor original desse alto de infração foi na ordem dos R$ 300 mil. Em juízo de reconsideração, a agência local reduziu esse valor para R$ 162 mil. E no bojo do processo foi emitida a nota técnica da SFE em 2014, opinando pela majoração desse valor para R$ 192 mil. A multa que foi aplicada, ela decorre de quatro não conformidades. Dessas quatro não conformidades, vamos que estão expostas nessa tabela, a gente vai focar na não conformidade número 6, que é responsável por R$ 102 mil do total que está recomendado pela SESP e corroborado pela análise da SFE. Entrando no mérito dessa não conformidade, ela refere-se ao cálculo equivocado das compensações individuais e, consequente, não pagamento da devida compensação. O enquadramento que foi dado a esse evento foi o artigo 6º, inciso 1º, que tem por objeto o descumprimento de disposições legais e regulamentares referentes a níveis de qualidade. E a dosimetria está aí discriminada no slide e a gente vai focar na ponto de abrangência, que totalizou 35,56%. Quanto ao mérito, senhores, como destacar que a CPFL realizou, em setembro de 2012, uma mudança do sistema comercial Elucid Solutions para o CCS SAP. E quando houve essa mudança de sistema, a própria CPFL identificou um equívoco nos valores das compensações apuradas, verificou que eles não estavam de acordo com o sistema do Prodist. E, desde então, com essa identificação feita pela própria CPFL, ela adotou as medidas necessárias para saneamento do problema, inclusive já realizando o recálculo. E, espontaneamente, levou isso ao conhecimento da Arcesp, antes mesmo da realização da fiscalização. Isso é um ponto importante, porque demonstra, de forma taxativa, a boa-fé, a transparência e a proatividade da empresa lidando com essa questão. Isso nós pedimos para que seja analisado no bojo dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que, como os senhores bem sabem, já foi aplicado por essa agência para reduzir valores de multa, o que, inclusive, temos aí um exemplo do despacho 2048 de 2006, em que a boa-fé e o diálogo com a agência foi considerado para reduzir o valor da multa. Nesse contexto, a gente traz, dá destaque aqui, ao despacho 2470, que foi emitido em 2014, no qual essa diretoria decidiu, por converter uma pena de multa em advertência, em uma situação bem próxima à presente, na medida em que ela também trata de compensação financeira dos consumidores. E, nesse caso, a conversão foi sugerida e acatada pela ANEL, considerando que as ações corretivas, conforme está destacado no texto, foram tomadas rapidamente. O que também aconteceu no presente caso, conforme destacado há pouco. Passando já para o ponto do enquadramento, nós defendemos o reenquadramento porque o ato constatado seria, como já destacado, o equívoco no cálculo dos valores de compensações individuais e a consequente não pagamento dos mesmos. E, em razão deste evento, o enquadramento foi no artigo 6º, inciso 1º, que, na verdade, trata de descumprimento de disposições legais e regulamentares relativas a níveis de qualidade. E, olhando no próprio site da ANEL, a definição que a ANEL traz quanto a nível de qualidade, ela está mais relacionada com questões de indicadores de continuidade, como, por exemplo, DECFEC ou DICFIC, e não com o evento referente à questão de compensações individuais, que é o caso presente analisado. Com isso, senhores diretores, entendemos que o enquadramento adequado e que está bem, diretamente relacionado, está no artigo 4º, inciso 2, que expressamente prevê a situação de deixar de restituir ao consumidor os valores recebidos indevidamente. A relação é mais direta e o enquadramento é mais adequado. Nesse sentido, já houve, inclusive, parecer da Procuradoria, analisando essa questão e dizendo que o artigo 6º, inciso 1º, trata de questões de qualidade de serviço e que estão relacionadas aos indicadores de continuidade. Isso é dito e analisado expressamente pela Procuradoria. E, nesse caso, ela, corroborando o entendimento que a Superintendência havia manifestado nesse processo, também sugeriu e entendeu como correta o reenquadramento dessa penalidade, nesse caso, desse evento, dessa não conformidade, do artigo 6º, inciso 1º, para o artigo 4º, para um dos incisos do artigo 4º, que é exatamente o que estamos pedindo no presente caso também. Por fim, senhores diretores, a questão da dosimetria. Especificamente no ponto da abrangência, gostaríamos da atenção dos senhores diretores, porque essa dosimetria foi calculada, a questão da abrangência, por uma metodologia que extraiu uma, como a gente pode verificar no quadro, foi extraído os eventos de não pagamento dentro de amostras, estão aí na primeira coluna, amostras dos eventos mensais, trimestrais e anuais, das compensações mensais, trimestrais e anuais, as amostras são muito próximas e dentro delas foram encontradas, então, o pagamento fora do prazo ou não identificado. E daí foram feitas as respectivas contas das porcentagens, chegando-se com isso ao total de 35,56%. O que nós gostaríamos de chamar a atenção, senhores diretores, é que essa forma de análise da abrangência não está considerando o que deveria considerar, que é o universo das compensações realizadas em cada uma dessas modalidades de compensação. Quando nós olhamos para a compensação, para as compensações realizadas mensalmente, o universo delas é de 35 mil compensações. Ou seja, comparado com a trimestral e anual, é um universo muito, muito maior, há uma discrepância enorme. Com isso, um evento no âmbito mensal deve ter um peso muito menor do que tem nos outros. E a forma como foi calculada, utilizada pela Arcesp, ela não faz essa ponderação. Ela simplesmente retira o espaço amostral e dentro desse espaço amostral, olha os eventos de não conformidade. Isso gera uma distorção, senhores diretores. O cálculo correto deve ponderar o número de regularidades nos espaços amostrais. E para fazer isso, ela precisa considerar o universo de onde veio esse espaço amostral. Isso dá-se um nome dessa forma, como a locação ótima de Nilman. E isso já foi adotado pela NEO e pela Arcesp em outro processo. Inclusive, a gente está destacando aí um da própria empresa CPFL, que é o da Piratininga, no caso do TN002 de 2015. Essa fórmula mais adequada de cálculo da abrangência foi adotada nesse processo. Para ficar um pouco mais claro essa questão, nós tomamos a liberdade de realizar esses gráficos. Se nós olharmos inicialmente para as fórmulas, embaixo dos gráficos, fica bastante evidente, do lado esquerdo está o cálculo realizado pela Arcesp. Na metade direita do slide, está o nosso entendimento de qual a forma mais adequada, que, como já destacado, já foi aplicado aqui pela NEO. Na porcentagem calculada pela Arcesp, só são considerados os eventos de não conformidade dentro das suas respectivas amostras. Com isso, se chega a esse total de 35,56%. O que nós estamos defendendo é que, além da amostra e dos eventos, considere-se também o universo de onde essas amostras foram retiradas. Para evitar uma distorção, se você não faz essa consideração, você gera uma distorção. Isso fica claro quando nós olhamos para os gráficos. O primeiro gráfico, as colunas que estão em azul, elas representam as amostras. E nós verificamos ali, olhando as três amostras dos casos mensal, trimestral e anual, que elas são muito próximas. Mas quando a gente olha para o gráfico do que estamos defendendo aqui, além das amostras e dos erros, dentro dessas amostras, também está identificado ali, nas colunas também de cor azul, o universo de onde foram retiradas essas amostras e de onde, dentro das quais foram encontrados esses equívocos. E aí você vê uma discrepância muito grande. A coluna do universo é muito maior do que a... A coluna do universo mensal é muito maior do que a do trimestral e anual. E quando você faz essa devida ponderação, que é a forma mais justa de se fazer essa análise, você chega ao porcentual de 10,1%. A gente pede aí a gentileza de ser considerado essa questão. Por fim, e já concluindo a apresentação, senhores, a gente também dá destaque aqui à questão da dosimetria, a falta de razoabilidade nos valores envolvidos. Os cálculos de restituição foram feitos e chegaram ao total, a restituição devida, o total de R$ 119 mil. A própria CPFL verificou os equívocos desse cálculo, então recalculou de acordo com o PRODIST e chegou a R$ 188 mil. E já está providenciando essas restituições devidas. Ou seja, a diferença entre o que inicialmente havia sido calculado e a correção, ela está em R$ 71 mil aproximadamente. Esse é o montante do equívoco do cálculo, que foi identificado pela própria empresa e levado espontaneamente para o órgão regulador e o corrigido. Esse R$ 71 mil é a quantidade, é a quantificação que você consegue ter do equívoco feito. Em que pese ter sido nesse valor e nesse montante, a multa aplicada foi de R$ 102 mil. Então, há aí uma discrepância entre esses valores que mostra a necessidade de readequação, pelo menos de readequação desses valores, com essa razão. Agradeço a atenção. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face do alto de inflação 1019-2013 da SESP. A Procuradoria não exarou parecer nesse caso, opina, portanto, pela manutenção do alto de inflação em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CPFL Santa Cruz contra a autistração 1019 da SESP-2013, decorrente fiscalização para verificar o procedimento de coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, realização das compensações financeiras devido aos consumidores, cujos indicadores de continuidade individuais tiveram limites transgredidos no ano de 2012. Em razão da confirmação das não conformidades, a SESP lavrou o alto de inflação nº 1019, com aplicação da pena de multa no valor de R$ 303.858,86, e na tabela a seguir nós apresentamos as não conformidades, os enquadramentos, a descrição da resolução, a dosimetria e o valor. São o item N1, N2, N3, N4, N5, N6, e o N6, que dá um valor total de R$ 303.858,66. Em análise do juiz de reconsideração, a SESP alterou a penalidade N1 de multa para advertência, alterou enquadramento e a dosimetria da multa referente a N5 e a dosimetria da multa referente à não conformidade N6. A SESP, em sua análise, recomendou o cancelamento da N1. Segundo a superintendência, não existe um arcabouço regulatório dispositivo legal que determine a manutenção por parte da distribuidora dos dados da memória de massa dos medidores de energia elétrica das unidades consumidoras do grupo A por determinado período. Para agravar a inconsistência da não conformidade, observa-se que a maioria das amostras contemplou as unidades consumidoras do grupo A antes optando-se pelo faturamento do grupo B. Portanto, são unidades consumidoras com medidores que não dispõem de memória de massa. Quanto à N2, a SESP concluiu que a recorrente conseguiu demonstrar o registro de suas ocorrências no seu sistema de gestão e distribuição e que tal ação está compatível com o que determina os procedimentos de distribuição. Assim, a superintendência recomendou o cancelamento da N2. Em relação às N3 e N4, a SFA concluiu que foram adequadas tanto a caracterização quanto a dosimetria da multa. Para a N5, a SESP em juízo e a consideração acatou a defesa da recorrente, alterando o enquadramento inicial da infração do grupo 3 para o grupo 2. Entretanto, a SFA entendeu que não caberia a alteração do enquadramento inicial, tendo em vista que ao expurgar indevidamente interrupções, a distribuidora deixa de apurar corretamente o indicador de qualidade, resultando no descumprimento das disposições regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade de serviço. Dessa forma, a superintendência recomendou que fosse desconsiderada a reforma da multa pela diretoria da SESP com a permanência do valor aplicado originalmente. Em relação à N6, a SFA concluiu que a diretoria da SESP procedeu corretamente em seu juízo e a consideração ao reformular a multa aplicada, alterando a sua abrangência em razão de a concessionária ter apresentado os fatos novos, com demonstrativo em 30 faturas que comprovaram os pagamentos das compensações que inicialmente não haviam sido identificadas por fiscalização. Diante da majoração proposta para o valor da penalidade N5, que resultou em aumento do valor total da penalidade, foi permitida à distribuidora a apresentação de manifestação adicional. Na oportunidade, a distribuidora apresentou considerações específicas em relação à nota técnica 149, quais sejam. Primeiro, manifestou se favorava a recomendação para o cancelamento por ausência de comando regulatório das não conformidades N1 e N2, contestou a recomendação da FFRE de manter a multa referente à N3, sugerindo seu cancelamento a partir da alegação de que possui um processo de coletividade e apuração devidamente certificado pela ISO 9001, emitido pelo Bureau of Veritas Certification. Em relação à NC4 e NC5, alegou que equivocadamente foram impostas duas distintas multas, o que caracteriza dupla punição pelo mesmo fator gerador e assim a ofensa ao princípio não bis indem. E, sobre o item N6, reiterou que os equívocos identificados decorreram de uma mudança do sistema comercial com a migração dos dados do sistema Elucid Solution para o CCS SAP em setembro de 2012, durante o ano civil no período de reto fiscalizado. Essa atua a sua boa-fé de que adotou uma medida transparente de proatividade quanto à identificação do problema e da comunicação da sua existência à SESP. O processo foi encaminhado novamente a SFE para que fossem avaliadas as considerações da recorrente e, na referida análise, a SFE recomendou a manutenção da NC3, tendo em vista que não ficou claro no relatório de fiscalização que a CPFL Santa Cruz, que a despeito de possuir a referida certificação, não está cumprindo os procedimentos estabelecidos pela norma referente ao controle de documentos e controle de registro de qualidade. Em relação às NC4 e NC5, a SFE concluiu em procedente o argumento de dupla punição, uma vez que os fatos geradores são distintos e estão devidamente especificados no módulo 8 do PRODIS. Segundo a SFE, no tocando a NC6, o fato da CPFL Santa Cruz ter comunicado o problema ocorrido em seus sistemas à SESP não exclui a responsabilidade da concessionária pela infração cometida. Como é o fato foi grave, recomendamos a manutenção da multa. Dessa forma, a suprendência retirou com o que eu concordo as recomendações apresentadas pela Norteca 149, restando penalidade conforme a tabela a seguir. Então, aí são as tabelas considerando as não conformidades, as penalidades impostas pela SESP, inclusive a reconsiderada que dá o total de 162 e depois de análise da SFE passando de 162 para 192 mil. Diante do exposto do que constitui o processo 48.500 votos, por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela CPFL Santa Cruz contra o auto de infração número 1019 de 2013 da SESP, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo, no sentido de alterar o valor da penalidade da multa aplicada de 162.087,27 reais para 192.323,41 reais. É o voto. Em discussão. Bem, aqui talvez o reviçor pontuar no dispositivo, que além de acatar parcialmente o recurso, como está bem colocado, mas também de ofício agravar a multa no sentido de restabelecer a situação original, isso daquele de 5, passou a 59. em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela Companhia de Luz e Força de Santa Cruz contra o auto de infração no 1019, 2013, a SESP, lavrado por aquela agência, no sentido de alterar o valor da penalidade de multa, a primeira que acatou o recurso é no sentido de cancelar as não conformidades de N1 e N2, isso levaria a uma redução. Mas, de outro lado, restabelecer o valor da multa originalmente aplicada, portanto, desconsiderando o juiz de reconciliação feito pela SESP, restabelecendo o valor original da multa N5 para 59.522, que isso então leva ao valor final da multa que é alterado de R$ 162.087,27 para R$ 192.323,41. Próximo item.